A Polícia Civil de Sarandir divulgou na manhã desta segunda-feira o número de crimes de homicídio que aconteceu em 2011. Já em 2010 foi registrado 36 crimes contra a vida. Segundo o delegado Dr. Lima, em 2011, houve o maior índice de ilucidação de crimes. Nós tivemos um aumento significativo do número de homicídios. Só que em contrapartida nós tivemos também uma ilucidação bem alta. Nós chegamos a 95% de ilucidação nos homicídios aqui em Sarandir. Inclusive nós recebemos aí um elogio da Secretaria de Segurança, a Delegacia do Estado, que teve um índice maior de ilucidação de crimes contra a vida. Por outro lado, nós temos que trabalhar agora para tentar prevenir esses crimes, fazer uma prevenção para que o crime não ocorra. No entanto, o homicídio é um crime difícil de se prevenir porque ele tem diversas formas de execução. Nós tivemos aqui em 2011 homicídios praticados por arma branca, faca, punhal. E nós tivemos homicídio praticado por instrumentos contundentes, pedra, pedaços de madeira, pedaços de ferro. E também tivemos homicídio praticado por arma de fogo. Então o homicídio pode ser cometido por diversas formas, então a prevenção se torna um tanto quanto difícil. Nós tivemos homicídio praticado dentro da casa, briga de casal. Então esses homicídios são de difícil prevenção. No entanto, nós tivemos aí, como eu disse, o trabalho das duas polícias na ilucidação dos crimes. Doutor, inclusive para 2012 o senhor vai colocar aí mais policiais também nas ruas para ajudar a PM, né? Olha, a polícia militar, ela faz o serviço preventivo e a polícia civil faz o serviço repressivo, a investigação. Se houver necessidade, nós iremos colaborar com a polícia militar. Mas aí o prefeito de Sarendi criou a guarda municipal que vai ajudar. Nós temos aí os guardas municipais que serão treinados, vão ser treinados no quarto batalhão. E o quarto batalhão tem competência, tem os oficiais bastante experientes para treinar esses guardas. E se esses guardas estando na rua, patrulhando na cidade, vai prestar um auxílio para a polícia militar. E nós acreditamos que isso aí vem ajudar na diminuição da criminalidade aqui em Sarendi.